Bom dia minha topa, eu maturo nascendo como é que estou de vocês, espero que hoje seja um dia abençoado na vida de cada um de vocês ontem foi natal, como foi o natal de vocês, foi em paz, foi junto da família, comentem no vídeo estamos aqui na roça, capinando, já está ali, já está ali parei aqui agora para mostrar para vocês, já é quase 11 e meia da manhã limpando as ruas aqui do feijão, a gente tem que arriscar a sorte, pedir saúde a Deus e vamos trabalhar, sustentar a família na humildade, conseguir o pão de cada dia ruas do feijão, bonito demais, graças a Deus, agradeço a Deus todo dia por estar dando saúde a gente e a gente trabalhar né, mesmo que estamos quentes, Deus está mandando muita chuva aí para as lavouras para os ir, em nome de Jesus tudo vai dar certo na vida da gente e vamos trabalhar aí, daqui a pouco ir para casa e é isso topa, Deus abençoe todos vocês, deixa o like e comenta no vídeo fiquem todos com Deus